Agora é oficial, Gabriel Neves e Caleri são jogadores do São Paulo e William defenderá o Corinthians no vídeo de hoje do canal do Nicola todos os detalhes sobre os acertos. Bora falar também sobre a estreia com chave de ouro de Diego Costa com a camisa do Galo. Tem reforço chegando para o Red Bull Bragantino, jogador muito elogiado em seu país. Bora falar sobre o torcedor do Palmeiras revoltado com o presidente Alviverde e por último, mas não menos importante, demissão de mais um treinador na Série A do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal. Lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 7 horas da noite e vora também contar que esse vídeo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é patrocinadora de Fluminense e Atlético Mineiro. E com a Betano agora você também pode assistir a transmissões esportivas ao vivo com imagem no site da Betano. Já pensou a possibilidade de apostar na Betano, no site oficial dela, e assistir as partidas de futebol, Roland Garros, NBA, entre outras? Pois saiba que isso já é possível e é bem fácil. Para assistir é só acessar o site da Betano, betano.com e procurar por aquele ícone que forma o Play. Se tiver no jogo que você está procurando esse formato do Play, é sinal de que a Betano transmitirá ao vivo e com imagem. Vale lembrar que todas as transmissões da Betano são gratuitas para os membros. E você só precisa atender a qualquer um desses requisitos para ter condição de assistir de graça. São eles, saldo mínimo de R$1 ou mais, aposta aberta nos últimos sete dias, aposta grátis ou aposta grátis turbinada disponível, aposta liquidada nas últimas 24 horas. Além de assistir a jogos de graça, você ainda tem ótimas alternativas para ganhar dinheiro na Betano. Por exemplo, nessa segunda-feira tem Fluminense Bahia. Vitória do Fluto está pagando R$2,12 para cada real apostado. O empate paga R$3,51 e se der Bahia e você apostar no Bahia, vai ganhar R$4,10 para cada real apostado. Não fique de fora dessa. Vou deixar um link no comentário fixo desse vídeo para que você possa entrar no site da Betano e aproveitar todas as vantagens. Combinado? Bora começar o vídeo trazendo atualizações importantes do domingo. Quase na madrugada para segunda-feira, o Penharol anunciou de forma oficial a contratação de Nico Gaitan, meio atacante, 33 anos de idade, que estava sendo especulado em alguns clubes brasileiros, entre eles o Santos. O Gaitan acertou com o Penharol até junho de 2022, então se você torce por um time e tinha a expectativa da contratação do Gaitan, descarte. Outra novidade do domingo. Os irmãos Romero usaram sua conta no Instagram para anunciar de forma oficial que rescindiram o contrato com o São Lourenço. Negociação que vinha há alguns dias, faltava o pagamento do São Lourenço e isso deve ter acontecido porque os irmãos Romero já se despediram do último clube e a partir de agora estão livres para fechar com quem bem entenderem. O Corinthians teve alguma especulação relacionada ao anjo Romero, mas o Paraguai afirmou que só quer jogar no Corinthians se for para atuar ao lado do irmão. Tem uma notícia importante que envolve a dupla. O fato deles já estarem livres vai permitir que eles sejam inscritos mesmo com o fechamento da janela em território brasileiro. A janela fecha nessa segunda-feira. E isso porque o fechamento da janela vale apenas para atletas que seguem vinculados a clubes no exterior. Para os casos de jogadores que estão livres no mercado, a janela não tem qualquer interferência. Bora falar agora sobre o Ceará que anunciou na noite desse domingo a demissão de Guto Ferreira. A curiosidade é que o Guto é demitido mesmo na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Detalhe, nos últimos 50 anos o Ceará só conseguiu ficar uma vez entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão no fim da competição. Foi em 1985 com o sétimo lugar. Mesmo com a campanha muito boa, os dirigentes do Ceará entenderam que era hora de mudar depois da derrota por 2x0 para o América em Minas Gerais. Guto vai embora com 40 vitórias, 30 empates e 26 derrotas conquistou o título da Copa do Nordeste do ano passado. Treinador, que nesse ano foi vice-campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, vinha sendo muito cobrado pelo sucesso de Voivoda no Fortaleza. Já vi nas redes sociais muito torcedor do Fluminense comemorando a possibilidade da contratação do Guto Ferreira. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Guto era o técnico mais longevo há mais tempo à frente de um mesmo clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele estava há um ano e meio à frente do Ceará. E nesse período todo não teve a oportunidade de comandar o time nenhuma vez diante do torcedor. Depois do Guto, com a demissão do Guto, o técnico há mais tempo no mesmo clube na primeira divisão é o Maurício Barbieri do Red Bull Bragantino há 11 meses e depois o Abel Ferreira, técnico português que dirige o Palmeiras há 9 meses. Já que falei sobre o Maurício Barbieri, quero contar que o Red Bull Bragantino anunciou na noite desse domingo mais um reforço. Trata-se do uruguaio Emiliano Martínez, 22 anos de idade, atleta que fez toda a carreira no Nacional do Uruguai. Ele é tratado por lá como uma das grandes joias do futebol uruguaio. Nessa temporada, 14 jogos, ainda não marcou gols. Volante tradicional, tem muita força física, mas também qualidade com a bola nos pés. O Martínez assinou contrato de 5 anos com o Red Bull Bragantino e chega para o lugar do Raul. Volante que vinha bem com a camisa do Red Bull Bragantino, mas sofreu uma lesão e só volta a atuar no ano que vem. Bora falar agora sobre a estreia de Diego Costa pelo Atlético Mineiro. Ele nem seria utilizado diante do Red Bull Bragantino na noite desse domingo em Bragança Paulista. Mas o Kuk entendeu, mesmo levando em consideração a condição física bem longe da ideal, que o Diego Costa poderia ser útil e decidiu levá-lo para o banco de reservas. Pois o jogo começou, Natan Silva marcou gol contra, colocando o Red Bull Bragantino em vantagem. Aí o Atlético passou a pressionar, 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 mas tinha muita dificuldade em fazer o gol do empate. Aos 14h do segundo tempo, o Kuk decidiu colocar o Diego Costa no lugar do Vargas. E aos 41h da etapa final, mesmo sem entrar em campo desde o fim do ano passado, Diego Costa marcou um golaço, cruzamento do Sacha da direita. Ele bateu de primeira para marcar o gol de empate, que manteve o Atlético Mineiro na liderança folgada do Campeonato Brasileiro. O Galo tem 39 pontos, 4 de vantagem em relação ao Palmeiras. No final da partida, o Kuk explicou sobre a opção de colocar o Diego Costa antecipando a sua estreia, foi o seguinte, a frase, abre aspas, se eu tivesse outro jogador com a característica dele, não teria trazido o Diego hoje. Ele jogou porque é um guerreiro, fecha aspas. O Kuk ainda falou, elogiou a condição atlética, a condição esportiva, lembrou que se fosse um outro jogador mais vaidoso, teria se recusado a ir para o banco de reservas. Kuk bastante animado com a chegada do centroavante. E se o Kuk e os atleticanos gostaram da estreia de Diego Costa, quem ficou revoltado nas redes sociais foi o torcedor palmeirense, transformando Maurício Gagliotti, presidente Alviverde, em um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite desse domingo. Tudo porque o Gagliotti, o Anderson Barros e companhia tiveram a possibilidade de contratar o Hulk e o Diego Costa. Os dois jogadores queriam defender o Palmeiras, mas o Palmeiras optou por abrir mão dos atletas. O Hulk já faz sucesso há bastante tempo com a camisa do Galo e o Diego Costa teve essa estreia bastante elogiada. Já o Palmeiras terá de terminar a temporada tendo como centroavantes Davison e Luiz Adriano. Os dois já perderam todo o moral que tinham com o torcedor e não parecem convencer o Abel Ferreira. Abel que vem pedindo um centroavante desde o mês de fevereiro e vai terminar a temporada sem o Camisa 9 dos Sonhos. Bora falar agora sobre o Corinthians para comentar que o Willian não é mais jogador do Arsenal. O anúncio acontecerá nas próximas horas. Já existe um acordo entre o clube, o Londrino e o jogador para que esse contrato seja rescindido. O Arsenal ainda esperou ao longo do domingo para ver se pintava alguma proposta de um clube europeu. Não existiram ofertas e na manhã dessa segunda-feira o Willian vai se sentar com os dirigentes do Arsenal para assinar a rescisão do contrato. O Willian vai abrir mão de 72 milhões de reais em salários pelos próximos dois anos, tempo que ainda tinha de contrato com o clube londrino. Como é que fica a partir daí? Ele vai jogar no Corinthians. Posso cravar, assegurar para você que já é um acordo verbal. Na terça-feira o Willian é esperado em São Paulo. O anúncio dele como reforço está marcado para quarta-feira, dia em que o Corinthians completa 111 anos de existência e o Corinthians sempre tenta aproveitar o aniversário para fazer grandes divulgações, grandes inaugurações, grandes comunicados e a chegada do Willian vai ser essa grande notícia para o torcedor alvinegro. O Willian vai assinar um contrato de dois anos e meio com o Timão, ou seja, até dezembro de 2023 vai ter o maior salário do elenco, cerca de um milhão e meio de reais. Ainda assim vai receber metade na comparação com o que tinha nos tempos de Arsenal. Ao longo do domingo o torcedor corintiano andou preocupado porque o jornal Daily Mirror da Inglaterra noticiou que o Willian tinha interesse na contratação e que havia oferecido 7 milhões de libras. Chequei com uma pessoa muito próxima ao Willian, essa pessoa garantiu que existiram conversas com o Willian, mas que isso não inviabilizaria o acordo com o Corinthians. Na verdade o Willian foi oferecido ao Willian e o time italiano não manifestou interesse em contratar. Qualquer coisa diferente disso é cascata. Bom, para fechar, o próprio pai do Willian em entrevista à TV Gazeta na noite desse domingo falou em 99% de chance de seu filho se atuar, defendeu o Corinthians já nos próximos dias. E a esposa do Willian usou sua conta no Instagram para mostrar uma foto do Willian no vinho com a camisa do Corinthians, reforçando a informação de que o meio atacante será atleta do Timão, jogador de 33 anos de idade, quinto reforço ao Vinegro na temporada. Antes chegaram Juliano, Renato Augusto, João Pedro, Roger Guedes e agora o camisa 10. Será que ele vai usar a camisa 10? A gente vai ter essa resposta nos próximos dias. E só para finalizar mais uma informação importante, Rodrigo Varanda, meio atacante e o Cauê centroavante receberam ofertas do Colorado Raptors, time dos Estados Unidos. O problema é que esse time americano gostaria de contar com os jogadores por empréstimo e o Corinthians só aceita vender o Rodrigo Varanda e o Cauê. Cauê tem sido utilizado no sub-20 e o Varanda possivelmente será rebaixado para o time de baixo, não ficará no profissional depois do não acordo com o Red Bull Bragantino. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo que conseguiu, depois de enorme dificuldade e uma longa novela, dois sonhados jogadores. Caleri, centroavante, que pertence ao Deportivo Maldonado e Gabriel Neves, volante, que pertence ao Nacional. O próprio Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, usou sua conta no Twitter para dizer o seguinte, abre aspas, E é a primeira vez que um dirigente do São Paulo se manifesta para falar a respeito das duas contratações. Como é que vai funcionar? O Caleri já deu sim ao São Paulo, o Deportivo Maldonado também concordou com o empréstimo de uma temporada e meia. Caleri, que está nesse momento em Madrid, cuidando da parte física, ele deve desembarcar em São Paulo na quarta-feira, não joga há quatro meses. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, mas se ele só se apresenta ou se desembarca na quarta-feira, como é que fica a questão da inscrição? Ele vai assinar nessa segunda-feira, de forma online, o contrato de empréstimo com o São Paulo. Antes, só precisa terminar o contrato de prorrogação do vínculo com o Deportivo Maldonado. Ele vai estender o contrato dele com os uruguaios para no momento seguinte ser emprestado ao São Paulo, empréstimo com uma pequena compensação financeira e também está estipulado o valor da compra. Está fechado o negócio. Outra contratação, essa ainda mais fechada, é a do Gabriel Neves, volante que pertence ao Nacional do Uruguai. Desde o começo do ano, o São Paulo namora a possibilidade de contratar o Gabriel Neves, jogador pedido pelo Cresto. Foram três propostas no início do ano, as três recusadas pelo Nacional. Depois que o São Paulo desistiu do acordo, o Nacional procurou o tricolor para tentar reabrir negociações. Não houve acordo. O Gabriel já estendeu seu contrato com o Nacional e será emprestado também por um ano e meio, também com opção de compra. O cara estava tão desesperado para jogar no São Paulo que ele comprou do próprio bolso a passagem para desembarcar na manhã dessa segunda-feira em São Paulo para passar por exames médicos e assinar contrato. Gabriel Neves e Kaleri que não poderão ser utilizados na Copa do Brasil. O período de inscrições já está encerrado até o fim da competição, mas passam a ser boas opções para reforçar o tricolor no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita também e clica nas notificações, assina, ativa o sininho para ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, tem programa do Nicola a partir das sete da noite. Conto com a audiência de todo mundo. Beleza? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.